O que é o C.S.A.? 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 O que é o CSA, Centro Esportivo Alá, Argonautas da Esperança, vamos bem longe em bala. É união e força a todo pano, na terra dos marechais, um clube esportivo. O que é o CSA, Centro Esportivo Alá, Argonautas da Esperança, vamos bem longe em bala. O que é o CSA, Centro Esportivo Alá, Argonautas da Esperança, vamos bem longe em bala. O CSA, Centro Esportivo Alá, Argonautas da Esperança, vamos bem longe em bala.